Salve, salve galera! Boa tarde pra todo mundo por aí! É nóis agora de novo galerinha! Boa tarde, um abraço! Galera, vou falar o nome de alguma galerinha aqui, ó Fez uma listinha aqui que o pessoal vai pedindo Que... Sempre vem pedindo, a galera vem pedindo A gente sempre vai compartilhando aí um salve pra galera aí, entendeu? Então, vou mandar um salve pra galerinha aí Espero que vocês gostem aí, tá? Então, vamos mandar um salve aí Vamos ver aqui o moído É isso aí galera! Então, vou passar o nome da lista aí da galera aí Que vem pedindo um salve pra mim aí nos comentários aí Que vem me acompanhando Que todos ficam esperando aí que a gente que faz vídeo aí Jogando no canal e tudo mais Fica sempre esperando aí que a gente vai dando um salve aí pra galera Então, vamos lá! Vou mandar um beijo pra Paula Dias De Goiânia! Beijo, linda! Ela mora ali perto de Nerópolis A vida que vai pra Trindade de Goiânia, né? Beijo pra você, Paula! Tudo que é de bom! Bruno Ângelo! Falou, Bruno Ângelo? Um abração pra você aí, migão! Maria Oliveira! Beijo, minha linda! Tudo que é de bom pra você, TKS aí Que tá acompanhando uma assombrada aí no canal do YouTube Tá bom, minha linda? Então, vamos ler aqui Adalto Costa Falou, Adalto! Um abração pra você aí, migão! Tamo junto e misturado Meio ruim da garganta, galera! O Arlan Reis Tá aqui, ó Comentou Isso aí! Tá, 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 tá Tá mandando um salve de novo! Falou, Arlan! Vai sendo lá de Tinga do Maranhão Mas ele tá lá em cima do Pará Um abração, falou, Arlan! Tudo que é de bom pra você aí Cuida bem dos totó aí, hein! Cuida bem da neguinha, migão! Edivan Santos e seu filho aí, ó Um abração pra você aí Falou, Edivan! Tudo que é de bom pra você aí, cara! Tamo junto e misturado aí Desculpa a tosse aí, galera Porque... Tô pitimbado! Então vamos lá! Janete Pinheiro Beijo, Janete! Pra você aí Tudo que é de bom pra você aí também Tá bom, linda? Obrigado aí! José Lopes Falou, José! Um abração pra você aí Roberto... Roberto Miranda Falou, Robertão! É Roberto C. Miranda Me lembra agora aí O Homem do Chapéu Tipo de calbói ali A gente boa animais aí Tá sempre comentando Os vídeos mal assombrados Fica essa, migão! Um abraço pra você aí Tudo que é de bom! Diogo Borges Falou, Diogão! Um abraço pra vocês! Eu queria muito falar O nome da cidade de vocês Mas infelizmente Eu não tô conseguindo Falar o nome da galera aí Entendeu? O nome da cidade Porque quando vocês deixam O comentário lá Não aparece o nome da cidade Então eu vou falar o nome Se vocês reconhecerem aí Que deixaram algum comentário Nos meus vídeos aí Pode ver que é pra você aí Falou, galera? Marco Antônio Falou, Marcos Antônio? Um abração pra você aí Também, amigão! Rosane Lima Beijo, linda! TKS aí Que tá acompanhando aí, ó! Isadora Veiga Beijo, Isadora Tati dos Santos Beijo, Tati A Tati Gente boa Conversei com ela No WhatsApp Gente fina demais Valdirene Liberato A malvada Que mora ali Pro lado de Lorena Ali, ó Nossa, cara Eu tô mal mesmo, galera Eu preciso tomar um remédio Alguma coisa ali, ó Tô pitimbado Quem tá pitimbado É eu Peso no moído Então vamos lá Hilda Mora lá em Porto Nacional Um beijo pra você, minha linda E um beijo pra mamas aí A mama dela Beijão pra você, Hilda Ábia Vitória Beijo, minha linda Ábia também Tá sempre acompanhando Uma assombrada aí Quem não perde uma aí É ela, hein? Sempre tá comentando Beijo pra você, tá bom, Ábia? Shepperson Maisena Falou O homem que Tava tomando um Guaraná Jesus ali Falou, amigão Um abraço pra você aí, Maisena Tudo que é de bom Matheus Santana Falou, Matheus Um abraço também aí pra você, amigão O Biracica Cardoso Um abraço pra você, amigão Wagner Stephen Um abraço pra você, Wagner E um beijão aí Que Aida Pacheco Aida Pacheco vai sendo do Espírito Santo ali Falei pra ela que eu ia fazer um vídeo pra ela aí Que eu ia botar o nome dela Que ela me pediu Aida Pacheco Beijão pra você Seja bem-vinda no meu canal do YouTube aí Sempre que a gente puder fazer alguns vídeos aí A gente vai mandando um salve pra você Ela vai sendo de Memoso Espírito Santo ali, capital de Vitória E é isso aí Um abraço Manda um abraço pra Aida Pacheco aí Pra toda a galera aí que eu citei o nome aí Um abraço aí, galera Falou, Gaúcho É nóis, amigão Um abraço pra todos aí Tamo junto e misturado Falou, galerinha Um abraço Se entendeu, compreendeu Mal assombrado sou eu Tudo que é de bom Fui